A CIDADE NO BRASIL Por que nós paramos? É um engarrafamento Não acredito, mas nós precisamos chegar até o parquinho Não se preocupe, George O trânsito está andando de novo Pare! O Sr. Touro parou o trânsito Qual é o problema, Sr. Touro? Nós estamos escavando a estrada Tem água saindo do chão Olhem! Sim! É por isso que estamos aqui Para consertá-la Vai demorar muito, Sr. Touro? Vai demorar o tempo que for preciso Cavar! Cavar! O George gosta de trazer Assim, Sr. Rinoceronte Está bem, chefe! O Sr. Touro é o chefe Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água Que está quebrado No subsolo Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada Uau! Nós fechamos a água George adora guinastes Que inaste, que inaste Nós retiramos o cano velho E colocamos um novo Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro Sem problema Tchau! Vejo vocês depois Ah, puxa! O George não quer deixar o Sr. Touro Nós vamos ao parquinho Não chora Pode brincar de cavar E brincar de guindaste Na caixa de areia E nós veremos o Sr. Touro de novo No caminho para casa A Peppa e sua família Chegaram ao parquinho Olá, pessoal! Olá, Peppa! Edmond Elefante e Richard Coelho Estão brincando na caixa de areia Vamos brincar na caixa de areia Tudo bem! Parem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada E eu sou a chefe Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso Tá bom? Temos que fazer um buraco Depois nós tapamos E a estrada está consertada Viva! Peppa, George Está na hora de irmos para casa Ah, puxa! O George ainda não quer ir para casa No caminho para casa, George Nós vamos ver o Sr. Touro cavando a estrada Tchau, pessoal! Tchau, Peppa! A Peppa e o George estão ansiosos Procurando pelo Sr. Touro de novo Cava! Cava! Aqui estamos nós! Ah, o Sr. Touro não está aqui O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora Ah, o cano de água está quebrado de novo Não, Peppa! Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito Sr. Touro, como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Viva! Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada O carro de bombeiro A mamãe Pig está vestida como um bombeiro Mamãe, por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo Bom, o que você vai fazer hoje, papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí Nós vamos fazer um churrasco também Aqui é o Sr. Touro, o Sr. Coelho, o Sr. Pony e o Sr. Zebra O papai Pig vai sair para jogar? Vamos lá! Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro! Ai, que bom! Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Coelha Olá, Peppa e George Venham conhecer o carro de bombeiro O carro de bombeiro Tem uma escada para subir Uma mangueira para esguiçar água E um grande sino para tocar Tindom, tindom Agora, vamos subir até a torre e procurar por incêndios Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, George! Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia Uh, um telefone Peppa, esse é o telefone do bombeiro Só é para ser usado quando tem um incêndio Ah, incêndio! Incêndio! Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig Papai Pig! Não deveria ligar para esse telefone Ele é só para emergência Mas isso é uma emergência Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig Confie em mim, mamãe Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco Tchau! Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco Coloque um pouco mais de acendedor Agora só temos que esperar por um incêndio Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo Estive esperando bastante Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum Nenhum incêndio Mas você tem que estar pronta É o telefone do bombeiro Ah, você pode atender, Peppa Provavelmente é o seu pai de novo Tudo bem Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado Esse telefone é só para emergências Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina Acho que o papai quer falar com a senhora Olá, papai Pig Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, puxa O churrasco do papai Pig está em chamas Incêndio! Incêndio! Mamãe, sal, resgate! Segure em ferro Incêndio! Incêndio! Tindom! Tindom! É o carro de bombeiro da Dona Coelha Para trás, papai Mamãe, cão Por favor, ligue a água Sim, mamãe Pig O incêndio acabou Viva! Obrigado por nos salvar, Dona Coelha Sem problemas Tudo isso faz parte do serviço Mamãe sem serviço no carro de bombeiro E agora que a Dona Coelha gentilmente inundou o jardim Podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama Eu amo carros de bombeiros Principalmente quando eles fazem poças de lama A tartaruga é levada É um lindo dia de outono A Peppa e seus amigos estão brincando nas folhas Olha, é Tiddles, a tartaruga Olá, Tiddles O que você está fazendo aqui? Tiddles! Tiddles! É a doutora Hamster, a veterinária Tiddles está aqui! Graças a Deus, vocês o encontraram Tartaruga é levada Volte para sua caixa É hora de dormir Ainda não está na hora de dormir É hora de dormir para o Tiddles Ele dorme por todo o inverno E acorda na primavera Isso parece bom Você gosta de dormir, não é, Pedro? Sim Qual que é a vida? Tiddles! O Tiddles desapareceu Olha! Está em cima da árvore Ah, Tiddles Eu não sei por que você gosta de subir em árvores Como nós vamos fazer para resgatá-lo? Derrubando a árvore Não Eu vou chamar o serviço de resgate Corpo de bombeiro? O que foi? Tartaruga na árvore? De novo? Estamos a caminho Afastem-se O caminhão de bombeiro usa escadas para resgatar os animais das árvores Vem aqui, Tiddles O Tiddles está subindo mais alto na árvore Vem comigo, seu pequenino A senhora vaca está subindo na árvore Cuidado, senhora vaca Puxa vida Eu estou presa Vacas não são muito boas em subir em árvores Calma! Eu estou indo Aqui, Tiddles Oh, estou presa também Elefantes não são muito bons em subir em árvores Bom, isso não funcionou O que nós vamos fazer agora? Vamos derrubar a árvore Não! Eu vou chamar o próximo serviço de resgate Alô? Aqui é do serviço de reboque do vovô Cão Alô? O Tiddles Tartaruga está em cima da árvore Tartaruga na árvore? De novo? Eu logo estarei aí Como vocês conseguem tirar uma tartaruga da árvore? Derrubando a árvore Sim, então vamos derrubar a árvore Não! Tudo bem Então eu vou subir na árvore Viva! Parece que eu estou preso Cachorros não são muito bons em subir em árvores Agora podemos derrubar a árvore? Não! Nós vamos ter que chamar o maior serviço de resgate do mundo! Tudo bem, eu estou a caminho É a Dona Coelha e seu helicóptero de resgate Olá, pessoal! Vamos resgatar essa tartaruga Ah, quem está pilotando seu helicóptero? Uh, que distração! Eu só vou ligar o piloto automático Piloto automático ligado Tenha um bom dia O piloto automático faz o helicóptero voar sozinho Peguei você, seu malandrinho A Dona Coelha resgatou o Tiddles Viva! Obrigada, Dona Coelha, por salvar o meu Tiddles Sem problemas, doutora Obrigada por nos salvar também É só o meu trabalho Adeus É... Você não se esqueceu de alguma coisa? O quê? Ah, é... Meu helicóptero Adeus, pessoal! Adeus! Você é uma tartaruga bem levada Que bom! Você está dormindo agora Volte para sua caixa Durma bem, Tiddles O Tiddles vai dormir por todo o inverno Ele só vai acordar na primavera Shhh! O escritório do papai Pig Hoje é um dia especial A Peppa e o George vão visitar o escritório do papai Papai, o que você faz no seu escritório o dia todo? Muitas coisas divertidas Vão ver Este é o prédio onde o papai trabalha Chegamos! Viva! Peppa! Sim! Olá! É o papai Pig Olá, papai Pig Também posso apertar o botão? Oh, oh! É claro, Peppa Sim! Sou eu Olá, eu Entre Meu escritório fica no último andar Temos que usar o elevador Eu posso apertar o botão? Acho que é a vez do George Aperte o botão de cima, George O elevador está levando a Peppa, o George e o papai para o último andar Uau! Último andar Portas abrindo Este é o escritório do papai Olá, pessoal Olá, papai Pig Olá, papai Pig O senhor Coelho e a senhora Gato trabalham com o papai Hoje eu trouxe comigo duas visitas muito especiais Peppa e o George Mas que honra! Vamos começar o passeio Senhor Coelho, podemos começar na sua mesa? Mas é claro que podem O meu trabalho tem a ver com números Eu pego papéis que são muito importantes Eu pego um carimbo E depois eu carimbo os papéis Uau! Que trabalho ótimo que o senhor Coelho tem Será que posso carimbar um pouco? É claro Eu vou pegar um papel para você Aqui tem papel Talvez seja melhor usar papel em branco Prontinho A Peppa gosta de usar o carimbo Gosto de fazer o trabalho do senhor Coelho Vamos continuar Agora é a mesa da senhora Gato Olá, Peppa e George Olá Meu trabalho tem a ver com desenhar formas no computador E depois eu imprimo essas formas Uau! E aqui tem outra cópia Obrigada Que trabalho ótimo a senhora Gato tem Será que eu posso tentar? Acho que agora é a vez do George Isso mesmo, George É a sua vez de trabalhar O George está fazendo triângulos azuis Agora nós imprimimos Gosto de fazer o trabalho da senhora Gato Querem ver a minha mesa agora? Sim, por favor Esta é a mesa do papai O meu trabalho é bem complicado Eu pego números grandes, transmuto eles E calculo o coeficiente de carga deles O trabalho do papai parece ser muito importante Você usa carimbo, papai? Não Você usa o computador? Não Mas uso caneta de colorir Papai, podemos desenhar com as suas canetas? Boa ideia A Peppa e o George adoram desenhar com a caneta de colorir Vou desenhar uma casa E o George vai desenhar um dinossauro O George sempre desenha um dinossauro Dinossauro Puxa vida, agora já são cinco horas Está na hora de ir para casa Puxa vida, mas que casa linda você desenhou E que dinossauro feroz O George e eu fizemos o trabalho do papai E fizeram muito bem Gosto de fazer o trabalho do Sr. Coelho E gosto de fazer o trabalho da Sra. Gato Mas gosto mais de fazer o trabalho do papai O papai pendura uma foto A mamãe e o papai tem uma foto nova da Peppa e do George Devíamos pendurar esta linda foto na parede Deixe comigo Eu sou perito nessas coisas de casa Tem certeza que consegue? É claro É só botar um prego na parede para pendurar a foto Muito bem Eu vou sair para visitar a vovó e o vovô Até mais tarde E não façam bagunça Bagunça Adeus Adeus Papai, podemos ajudar a pendurar a foto? Podem olhar para aprender como é que se faz Primeiro, preciso de uma fita métrica E um lápis Aqui é que eu vou botar o prego Não quebre a parede, papai Preciso de um martelo E um prego Para trás, crianças E observe o meu trabalho O papai vai pregar o prego na parede Não quebre a parede, papai Não seja boba, Peppa Fácil, fácil Oh, não era para isso acontecer O papai fez uma grande fenda na parede Oh, papai Quebrou a parede É só uma fendazinha A foto vai cobrir Pronto Ainda estão vendo a fenda, papai Sim Eu vou tirar o prego e preencher a fenda Não faz bagunça, papai Não seja boba, Peppa Está saindo Ah, papai Agora quebrou mesmo a parede Acha que a mamãe vai notar? É, eu acho que ela vai notar, sim Depressa, George O que eles estão fazendo? Papai, estamos te vendo O papai tem que consertar a parede Antes da mamãe voltar Tijolo, por favor Primeiro, o papai enche o buraco com os tijolos Pronto Depois o papai coloca reboco nos tijolos Fácil, fácil Agora o papai pinta a parede Está novinha A parede foi consertada Viva Mas olhem só que bagunça eles fizeram Minha nossa É melhor arrumar isso antes da mamãe chegar Primeiro o papai dá um banho na Peppa e no George Depois a Peppa passa o aspirador no chão E o papai arruma as ferramentas A mamãe A mamãe chegou Mamãe A mamãe chegou Vamos, finjam que nada aconteceu Olá Olá O que vocês fizeram? Ah, nada É, estou vendo que não fizeram nada Eu achei que fosse pendurar a foto No meio de toda a confusão O papai esqueceu de pendurar a foto Ora, não sou perita Mas acho que deve ser fácil Pronto É, pareceu bem fácil, mamãe Mas quando você fez, papai Pareceu bem difícil Shhh, Peppa Não conte a ninguém O acampamento de férias A família da Peppa está de férias na van de acampar Bom dia, meus amores Bom dia, papai Piggy Eu adoro acampar Já que estamos no campo Eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza Boa ideia, mamãe Piggy Vamos assistir a um programa de natureza Uma das maravilhas da natureza Pássaros Como é lindo Shhh, shhh, passarinho Nós não conseguimos ouvir a TV Ah, papai Piggy Não adianta estar em um acampamento de férias E ficar só assistindo a televisão Isso nós fazemos em casa Ah, bem pensado, mamãe Piggy Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar Tem árvore do mundo O que é árvore do mundo? Árvore do mundo é uma grande flor É uma floresta cheia de árvores Puxa vida, parece bem chatinho Ou tem a cidade da batata O que é cidade da batata? É um passeio pelos campos de batata No final, nós podemos provar as batatas Parece interessante Ou tem a terra dos patos O que é a terra dos patos? É um rio largo, cheio de patos Terra dos patos! Vamos para a terra dos patos! A Peppa e o George adoram patos Como vamos chegar à terra dos patos? A vã de acampar pode nos guiar Olá! Onde nós vamos hoje? Terra dos patos, por favor Siga a estrada à frente em linha reta Vamos à terra dos patos Na vã de acampar Bem-vindos à terra dos patos Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças Aproveitem os patos Onde estão os patos? Talvez estejam de férias Vamos arrumar nosso piquenique Os patos sempre aparecem Quando fazemos o piquenique A Peppa e o George adoram piqueniques Olhem! São os patos! Pare, papai! Precisamos de pão para os patos Está certo! Olá, senhora pata